Wesley Rocha O mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será se já tem outro, diga por favor Só explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo Do teu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo Do teu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo Do teu jeito sedutor Olha, nós precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite a mesma história, o mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será se já tem outro, diga por favor Só explicaria o seu desprezo, entenderia que acabou Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo, do seu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo, do teu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo, do teu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor Meu corpo sente a falta do teu corpo, do teu jeito sedutor O teu jeito sedutor Ó meu amor, ó meu amor 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 Ó meu amor Ó meu amor, ó meu amor